Hoje vamos fazer um vídeo especialmente diferente pra vocês aí, vamos lá? Vou por saudade teres, vou por saudade teres, vou satã doer nos maiores, sem a linda minha vida, tenho de mesmo que encontrar, não vejo traça e gridar, Eu pensei que antes de esquecer Esse amor imaneu de Deus E a minha cara não consegue E a minha mente quer pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer essa ligação Alguém me empresta um telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai escudir de amor Eu tenho saudade dela Com saudade dela Apenas para me dançar Acreditando em sonhos ainda Gente, vamos compartilhar a máfora pra gente Um abraço pra todos vocês Seguidores da página Geração Sertaneja De pai para filho Esse é meu irmão gêmeo Olha, galera Que tal eu com o irmão gêmeo, né?